Bem-vindos a todos e todas. Aqueles que estão conosco ou assistirão em outra ocasião essa sessão de abertura. Aprezado diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, professor Paulo Martins. Aprezada chefia de departamento do Departamento de Geografia na Universidade de São Paulo, professora Sueli Ângelo Furlan. Aprezado vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia Física da Universidade de São Paulo, professor Alfredo Pereira de Quiroz. Como anfitrião dessas comemorações, manifesto meus sinceros agradecimentos pela presença dos senhores nessa sessão de abertura, que só engrandece o evento e prestigia o programa. As instituições hoje representadas por cada um dos senhores são motivos de orgulho para todos nós, não somente pela qualidade e excelência no exercício de suas funções acadêmicas, mas por não ter em sua história a mácula de ter estado de nenhuma forma ao lado das forças obscuras e contrárias ao pluralismo, à diversidade, ao respeito às diferenças, ao debate franco de ideias. Em suma, por terem sido sempre pilares do espírito democrático, o único compatível com a produção de um conhecimento livre e com os propósitos da universidade, pelo qual lutamos em uníssono. Mesmo que com tantos outros que se situaram desse lado da história, nós também temos ainda que continuar aprendendo constantemente nesse campo. Estamos hoje reunidos aqui para dar início às atividades acadêmicas de celebração dos 50 anos de institucionalização do programa de pós-graduação em geografia humana desta universidade. E para a abertura das atividades de comemoração dos 50 anos de institucionalização do PPGH, é com imenso prazer que passo a palavra ao professor Paulo Martins, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Paulo, obrigado pela presença. Muito obrigado, César. Muito obrigado, Sueli. Muito obrigado, Alfredo. Muito obrigado ao Departamento de Geografia e Geografia, especialmente ao Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana. Eu começo sempre falando e quase vou fazer um mote daquilo que você acaba de dizer. A importância da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo é essencial como um marco para as lutas democráticas. Em momentos em que estamos em perigo, e estamos, é essencial que nós nos coloquemos de forma clara, precisa, aberta e absolutamente unida para combater o obscurantismo, o negacionismo desses tempos terríveis após a eleição de 2018. Não é possível que nosso país, que viveu já momentos de uma grande democracia, uma democracia de uma percepção com relação às pessoas, não regrida e não consiga fazer o seu retorno à normalidade, porque o que vivemos é a exceção. Então, a normalidade, ela urge para todos nós, principalmente a Faculdade de Filosofia e, naturalmente, a Geografia, a Geografia Humana. Quero dizer que temos que lutar, temos que estar unidos, temos que fazer a resistência. Falo disso com os meus alunos, falo disso com os meus colegas, e é sempre importante momentos de comemoração, para relembrar que estamos em momentos muito duros, muito cruéis, em que a repressão, ainda que não pareça tão óbvia para muitos, saibam que dentro da universidade, dentro da gestão da universidade, isso aparece sistematicamente. Saímos, o ano passado, ano retrasado, de uma CPI contra as universidades. Como se aquilo que fazíamos aqui dentro, ou que fazemos aqui dentro, fosse alguma coisa ilegal, que fosse alguma coisa contra a normalidade democrática. Muito pelo contrário, aquilo que nós fazemos na Universidade de São Paulo, que fazemos na Faculdade de Filosofia, na nossa Fefeleche, Fefeleche com muito, muito orgulho, muito orgulho, muito orgulho, sinto muito orgulhoso de poder estar à frente, mas não sozinho, na direção da Faculdade de Filosofia. E nós sofremos cotidianamente pressões, embates, questões que são absolutamente burocráticas, que se transformam em questões políticas, e que a gente tem de resistir com galhardia, com altivez, com cabeça erguida, sem nos ver, né, sem abaixar a cabeça. Não podemos. Então, esse momento, momento de festa para o programa de pós-graduação em Geografia Humana, ele deve ser um momento, sim, de resistência, como serão todos os outros eventos em que eu tiver a palavra. Eu não posso deixar de falar que a Faculdade de Filosofia está unida contra tudo isso, todos esses desmandos, toda essa carnificina que está sendo patrocinada pelo governo federal. E eu quero dizer que não irei admitir que nossa faculdade seja atingida por qualquer um desses desmandos. Bom, mas o momento é de festa. E eu quero dizer que todas as vezes que um programa faz aniversário, e esse ano é curioso porque, inclusive, o meu programa, do qual eu sou egresso, que é o programa de Letras Calas, também fez 50 anos, e eu também fiz abertura. Então, é muito feliz para mim. O ano de 71, salvo engano, da minha parte, ele é um ano de transformação dentro da nossa universidade. A sistematização dos programas de pós-graduação foram essenciais para construir o arcabouço e a estrutura científica e de pesquisa da nossa universidade e da nossa faculdade. Quando eu me dirijo a órgãos superiores da universidade, falando da faculdade, é única a coisa que se fala. Vocês são os maiores. Então, qualquer imaginação que a gente possa ter de caráter persecutório, do ponto de vista da universidade, eu quero dizer que é só uma impressão. Há um respeito e nós nos damos a esse respeito. A produção científica da faculdade de filosofia, do programa de geografia humana, do programa de geografia física e de todos os outros 22 programas da nossa faculdade, e isso não é pouca coisa, são responsáveis por parte considerável da pesquisa dentro da Universidade de São Paulo. É muito orgulho para todos nós, é muito orgulho para vocês, pertencentes a um programa importante dentro da faculdade e dentro da universidade. Qualquer discussão que seja produzida dentro dos programas da faculdade, dentro dos programas da geografia, eles ecoam na sociedade, ecoam na universidade fortemente. Nos conhecem, sabem o que fazemos. Eu vou dar um exemplo. conversando com o pró-reitor de pesquisa da universidade recentemente, ele me perguntou, Paulo, quantos são os seus pós-doutores? Eu falei assim, são 280, mais ou menos. Ele falou assim, pois bem, eu quero dizer que vocês são 10% de pós-doutorandos dentro da Universidade de São Paulo. Então, se eu for ver o nível de publicação dos nossos programas, também é enorme, é imbatível. Se formos observar quantos alunos nós formamos, tanto na pós-graduação como na graduação, então aí é uma lavada. Então, eu quero dizer que eu me sinto muito orgulhoso de poder dar essas boas-vindas a todas e a todos nesse evento tão importante que é o fortalecimento dos nossos programas de pós-graduação. E eu tenho certeza de que o caminho para momentos melhores virão, o retorno da existência de agências de fomento, porque elas minguaram, todos nós sabemos disso, a CAPES passa por momentos muito difíceis, o CNPq não é melhor do que isso, nós não sabemos até que ponto eles poderão se aguentar, e a FAPESP está sendo sobrecarregada com a carência expressa por essas agências que estão a serviço, ou melhor, a desserviço da educação e da formação de cientistas no país. Porém, temos que resistir. Então, é com muita felicidade, com muito carinho, com muita... E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito emotiva, é com muita fraternidade que eu abraço a todas e a todos nesse momento tão importante que são os 50 anos do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana. Bom trabalho a vocês, espero que bons frutos venham, e estamos sempre à disposição de todas e todos na direção da faculdade. Muito obrigado. Professor Paulo, obrigado pela presença, obrigado também pelas palavras que reforçam esse sentido de unidade entre nós e o orgulho de pertencermos, obviamente, a essa grande faculdade que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Bom, então agora eu passo a palavra à chefia do Departamento de Geografia, à professora Sueli Ângelo Furlan. Por favor, Sueli. Um minutinho aqui. Bom, boa noite a todos e todas, boa noite professor Paulo, boa noite Alfredo, César. Queria cumprimentar todos os ouvintes, parabenizando os colegas que organizaram e também aos convidados que participaram dessa jornada comemorativa. É uma jornada comemorativa, como já disse o professor Paulo e também o César, uma comemoração das ideias, da vasta produção do programa de geografia humana no contexto da geografia brasileira. É claro que vamos ser, vamos discutir o papel importante que teve, tem o programa, na construção do que nós chamamos de geografia brasileira. eu queria começar dizendo que em comemorações a gente faz uma certa reflexão a respeito do que estamos comemorando. Eu diria que nós do Departamento de Geografia comemoramos trajetórias, trajetórias de pesquisas realizadas, sempre em favor de um mundo melhor, combatendo as desigualdades engendradas pelos sistemas produtivos, analisando lutas e resistências socioambientais, desvelando os processos socioespaciais, eu diria aquele rol de temas, eu fiz um pequeno percurso no nosso banco de teses para me inspirar, para olhar um pouco todo esse repertório de pesquisas que se produziram e estão em curso. mesmo considerando o corte do sistema digital que não abarca tudo, nós temos, por exemplo, vários temas que são caros à geografia humana, como as metamorfoses do trabalho, sua projeção espacial, no caso, as transformações que dizem respeito justamente às lógicas que comandam a organização e a produção, a fetichização da mercadoria e da paisagem, a composição orgânica do capital, desdoblamentos vários nos territórios, e é claro que um grande foco ao longo dessa trajetória de 50 anos e mais é a produção capitalista do espaço, além da globalização, da geopolítica, dos conflitos, e mais recentemente, para não esquecer também, questões da diversidade, dos direitos humanos e a representação espacial. São muitas, mas muito amplo o espectro da pesquisa do Programa de Geografia Humana da Universidade de São Paulo, do Departamento de Geografia. O que a gente comemora? A gente comemora a força desse pensamento que caracteriza a produção do PPGH nesses 50 anos e mais. Como bem será lembrado, provavelmente em outras falas, é mais, pois a primeira tese da geografia humana data de 1944, portanto a gente está comemorando a fase que se intitulou institucionalização. 50 anos e mais, pensando nesse tempo, eu colocaria uma frase mais coloquial, que representa a nossa maturidade pulsante. Aos 50 temos uma maturidade pulsante, muita energia para pensar, para produzir, para agir. Uma maturidade que tem, na análise da produção do espaço, seu eixo histórico fundamental, no meu entendimento, que sou do Programa de Geografia Física, mas que fui aluna do departamento. Então, aprendemos que, entre aspas, o capitalismo só se produz e produzir espaço. Então, a geografia humana, ela se debruça sobre essa ideia, sobre quem são as categorias analíticas construídas historicamente por muitos dos professores que representam essa história do departamento e a história do programa de pós-graduação em Geografia Humana. Ao me preparar para essa abertura, me lembrei também de muitas aulas de professores que fazem parte dessa história. Eu ingressei no departamento de Geografia como aluna da graduação em 1981, então tenho 40 anos de convivência no departamento, desses 50 que foram institucionalizados, e queria dizer que a minha formação pertence a esse tempo. Eu fui formada por boa parte dos professores que fazem parte da construção teórica e crítica que vamos apreciar a partir do dia de hoje, ao longo desses meses onde a programação foi organizada. Queria também, nesse momento também, não é possível falar dessa história, dessa trajetória, sem lembrar de professores que vão estar aqui conosco, alguns estarão com suas ideias porque não estão mais conosco, mas alguns estarão conosco, e que foram meus professores, como o professor Milton Santos, a professora Adete Seabra, o professor Manuel Seabra, o professor Ariovaldo Belino de Oliveira, e muitos outros que mudaram a minha formação, mudaram muitas pessoas, me mudaram como pessoa. É um orgulho, hoje, estar aqui para homenagear a todos, podendo olhar em perspectiva a importância da produção do conhecimento do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana. Queria dizer que nessa jornada comemorativa, que trará certamente a profundidade e disciplina dos estudos, dos esforços, dos desejos de transformação, vamos poder revisitar e, ao mesmo tempo, inspirar muitos estudantes que esperam de nós, através das palavras que refletem as ideias, que nos inquietam, também inspirar a encontrar caminhos que nos movam, como já foi dito aqui pelas falas que me antecederam, e nos fortaleçam por nossos valores e compromissos com a realidade excludente e abissal do Brasil. Nós vamos estar diante de uma necessidade outra, uma necessidade ainda forte, acumulada e formada em nós, de poder pensar um mundo possível, um mundo diferente, e continuar com nossa resistência, atuando na sociedade, além de sermos acadêmicos, atuando na formação de outros. Então, o programa de pós-graduação em Geografia Humana, no contexto da Geografia Brasileira, que é o tema da construção desse evento comemorativo, foi e continuará sendo um núcleo fundante do pensamento crítico. O pensamento crítico é tão fundamental que chega a ser até inconcebível pensar a Geografia sem tê-lo como um princípio educativo. A visão acrítica, essa visão que acha que é possível a gente caminhar na transformação pensando de maneira aligerada e superficial, a visão de repetição, não nos levará à transformação das situações vividas na contemporaneidade. Aprendi e aprendo com vocês, meus professores e colegas, que é necessário o exercício incansável da crítica e autocrítica, sempre em uma perspectiva construtiva, que rompa com paradigmas e traga benefícios evidentes nas dimensões econômicas, social, cultural e ambiental da sociedade, particularmente nesse momento tão aflitivo que nós estamos vivendo, não apenas por conta da pandemia, mas por conta da nossa forma, na organização política e nos poderes que estão nas mãos de irresponsáveis. Para não dizer outras palavras que não seriam deselegantes. Imbuir nossos alunos, que é o propósito da pós-graduação, de um pensamento crítico, é um desafio complexo, exige uma ampla gama de conhecimentos que possibilitem a compreensão ativa das múltiplas interações geográficas e conexões possíveis. Claro que sem, lembrando sempre que falamos a partir de autores que são fundantes da geografia humana, muitos deles influenciaram e construíram a nossa forma de pensar. E a partir desta compreensão, talvez, acredito que sim, poderemos obter melhores condições de questionar e agir criticamente em situações que têm levado à fragilização das relações sociais. será muito bom poder refletir nesse momento tão difícil sobre as nossas resistências. Eu acho que o evento está trazendo isso muito forte e eu, particularmente, como chefe do departamento, convido a todos que estão hoje nos assistindo a participar, participar, mas não a participar passivamente, né? Participar, como sempre, estudando as ideias que se confrontarão e discorrerão sobre a história do PPGH com a disposição intelectual e a disciplina que nos é exigida cotidianamente, sempre, de visitar trajetórias tão importantes, não apenas para a geografia, mas por sua potência desveladora e propositiva para as humanidades, para as ciências humanas. Parabéns a todos, que seja uma linda celebração do pensamento geográfico e também que seja um momento para a gente pensar agendas de pesquisa que o nosso país tanto precisa. Estou muito grata por estar aqui, muito feliz por estar aqui e espero mesmo que a gente tenha esse bom momento dessa celebração a partir de uma construção que não é fácil, que também não é difícil, mas ela é a nossa paixão, é aquilo que a gente procurou ser como um indivíduo na sociedade. Então, eu queria, muito grato, desejar um bom evento a todo mundo. Obrigado, professora Sueli, pela presença, pelas palavras que recuperam aí o papel de uma geração nesse movimento muito importante para nós, que foi o movimento de renovação crítica da geografia brasileira, que tem uma boa ancoragem aqui na história do PPGH, enfim, naqueles que foram nossos mestres, são ainda os nossos mestres, estão aqui conosco, muitos deles, não é? Então, eu agradeço também por essa boa lembrança. Bom, passo então agora a palavra ao professor Alfredo Pereira de Queiroz, filho, representando aqui o programa de pós-graduação em geografia física. Por favor, Alfredo. Boa noite, eu gostaria de começar saudando as autoridades da mesa, professores Paulo Martins, Orlan, César, Simone Santos. Muitíssimo obrigado pelo convite, e gostaria de dizer também que é uma grande, uma enorme honra participar dessa comemoração, 50 anos do programa de pós-graduação em geografia humana. Em nome da professora Bianca Carvalho Vieira, coordenadora do programa de geografia física, que lamentavelmente não pôde participar do evento, gostaria de agradecer o convite e parabenizar os professores, funcionários e alunos que contribuíram ao longo desse período para que a pós-graduação de geografia da Universidade de São Paulo se consolidasse com um dos pilares centrais da geografia brasileira e da América Latina. Desejo muito, um enorme, um grande sucesso ao evento e me congratulo com seus organizadores. Parabéns, PPGH. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Alfredo, pela presença, por essa manifestação, enfim, do programa irmão aqui. E para encerrar essa sessão, gostaria de dizer algumas coisas eu acho que a respeito também de muito do que já foi dito e que de certa maneira fazendo eco aqui as palavras do professor Paulo Martins, da Sueli, que essa faculdade aqui que constituiu um dos pilares da universidade, faculdade de filosofia, quer dizer, foi pioneira em diversos sentidos e isso não foi diferente com os programas que hoje fazem parte fazem parte dela e consequentemente então com o programa de pós-graduação em geografia, em geografia humana. Foi daqui, como bem lembrou a professora Sueli, que saiu a primeira tese de geografia defendida no país e das mãos de uma mulher. Maria Conceição Vicente de Carvalho, que defendeu sua tese, uma tese intitulada Santos e a Geografia Humana do Litoral Paulista em 1944, sob orientação do professor Pierre Monbeck, um dos pioneiros da geografia brasileira, que chegou um ano após o professor Pierre de Fontenis, após, junto, juntamente com outros professores da então chamada Missão Francesa, não é? E que trouxe consigo intelectuais como Roger Bastide, Fernand Brodel, Claude Lévi-Strauss, e que tiveram assento nas cadeiras que fundaram essa universidade e onde também eles desenvolveram muitos dos seus principais trabalhos. Até 1971, a pós-graduação que funcionou na geografia, ela funcionou como instituição vinculada à universidade. Quando, então, foi esse o momento que passou a ser diretamente regulada em âmbito federal por instituições ligadas ao Ministério da Educação e Cultura. E, por essa razão, por termos, quer dizer, iniciado esse trabalho pioneiro na pós-graduação brasileira, os primeiros doutores em geografia do país saem desta casa. E que assume, em função disso, um importante papel aqui, não somente de formar com qualidade os seus profissionais, mas formar profissionais para todo o país. Essa responsabilidade é ainda uma das responsabilidades que o PTGH mantém em sua conta. Mas, é preciso dizer também que é a pós-graduação em geografia da USP. E aqui falo de forma ampla, sem separar aqui geografia física e geografia humana, como boa parte da nossa história me autoriza a fazer isso. Não se contentou somente em enviar os seus doutores para suprir as necessidades de quadros em outras áreas do país. De certa maneira, o nosso programa também recebeu, formou, qualificou e aprendeu muito com aqueles que vinham estudar e fazer pesquisa aqui. Bom, consta, Sueli, retomando aqui a lembrança que você traz a respeito dos nossos mestres, além dos professores vinculados à missão francesa, o nosso programa também contou com nomes de professores como Pasquale Petroni, Léa Odenstein, José Ribeiro da Silva, Armando Correia da Silva, Milton Santos, Antônio Carlos Robert Moraes, professores que deixaram não somente seus orientandos como professores entre nós e em diversas outras universidades do país e do exterior, mas legados importantes para a história da geografia brasileira e mundial. o PPGH acolheu muito dos intelectuais que estiveram à frente do movimento de renovação crítica do pensamento geográfico e se tornou, por isso, um foco internacional da renovação. E, de certa maneira, eu acho que a gente nota isso, até hoje as linhas de trabalho, as linhas de pesquisa do programa desfrutam desse legado. E é, efetivamente, o que tem dado ao programa a sua identidade como um programa de geografia de perfil crítico, sobretudo fundado no rigor e no compromisso teórico, metodológico, que essa longa duração nos permitiu. Hoje o programa tem 35 professores credenciados e sete linhas de pesquisa, não é? E conta com uma variedade bastante significativa de vertentes teórico-metodológicas e, dentre as quais, boa parte nascida e amadurecida no âmbito mesmo do trabalho de estudos e pesquisa do próprio PPGH, não é? De certa maneira, também se tornou uma tradição entre nós. Bom, sem poder aqui estender muito mais, rapidamente, gostaria de falar aqui de alguns aspectos desse grande evento comemorativo que nós estamos iniciando hoje, que vai se estender até dezembro, quando se encerra num grande seminário, que nós vamos ter, então, três mesas, uma mesa por mês, até o grande seminário final. Então, portanto, mesas mensais até o seminário, um seminário, não é? E, para que se saiba exatamente a programação, eu convido a todos a visitarem o site do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da USP, basta, para isso, digitar PPGH, o PPGH USP, e a resposta dos sites de busca, já, o primeiro tópico que aparece é o nosso site, então, lá tem a programação completa, não é? Mas, além desses eventos de debate acadêmico, não é? Nós também, nesse, em função das atividades de comemoração, estão sendo, estão sendo colhidos depoimentos de professores nossos, da ativa, aposentados, enfim, mantém relação com o programa de alguma maneira, e esses depoimentos estarão todos disponíveis também no canal do PPGH no YouTube, o mesmo canal que está sendo transmitido aqui, essa abertura, não é? E, finalmente, e, finalmente, eu acho que um aspecto importante que também está associado ao conjunto dessas atividades do evento comemorativo, não é? Esse grande evento comemorativo, é a digitalização e a disponibilização das teses e dissertações que estavam ainda em papel e que foram defendidas no programa, não é? Desde lá, da primeira, de 1944, não é? O trabalho está sendo feito, em breve, estará disponível no banco de teses da USP, é um trabalho que o PPGH vem fazendo em parceria com a Biblioteca Florestan Fernandes, com profissionais altamente capacitados e, enfim, muito cuidadosos, a quem o programa só tem a agradecer, não é? E que vai permitir, justamente, oferecer esse volume de trabalho que está em nossos acervos na forma de papel digitalmente para o Brasil e para o mundo, não é? Quer dizer, uma parte da história da geografia ficará mais acessível com isso, os grandes deslocamentos que a extensão territorial do nosso país nos impõe não precisam mais serem enfrentados para acessar justamente esse acervo e, até o final do ano, seguramente, estarão disponíveis, estará disponível a maior parte de todo o trabalho da pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, que não estava ainda em formato digital. Bom, antes de encerrar essa sessão de abertura, eu considero que preciso fazer um agradecimento nominal aos membros da Comissão de Organização das Atividades de Comemoração dos 50 Anos do PPGH. Sendo assim, fica, então, o nosso agradecimento aos muito dedicados colegas, à professora Ana Fania Alessandra e Carlos, ao professor Fábio Betioli Contel, ao professor Reinaldo Paulo Pérez Machado, também vice-coordenador do programa nessa gestão, à professora Rita de Cássia Arisa da Cruz e aos doutorandos Elisa Fávaro Verde, Ginê Polido Gomes e Tiago Oliveira Neto, que se empenharam sem limites de esforços para tornar possível todo esse conjunto de atividades. Esperamos que tudo corra da melhor forma possível e que todo evento possa trazer contribuições para o debate sobre a geografia brasileira. tendo dito isso, espero encontrá-los, aqueles que já estão aqui conosco assistindo, na continuidade das atividades com o início dos debates na mesa 1 do evento que começa em instantes. Tá bom? Obrigado pela atenção, obrigado pela presença, Paulo, diretor da faculdade, Sueli, chefe do departamento, Alfredo, vice-coordenador do programa de pós-graduação de geografia física. Foi um prazer tê-los e espero vê-los bem e em breve. Obrigado. 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 Olá, professora Fanny, professora Diovaldo, professora Odete, sejam bem-vindos, não é? Sejam bem-vindos todos e todas a esta primeira mesa do evento do PPGH 50+, não é? Intitulada 50 anos mais do PPGH no contexto da geografia brasileira. Tanto aqueles que nos assistem ao vivo quanto aqueles que nos assistiram à gravação. E, de início, eu gostaria de agradecer a confiança da comissão organizadora na escolha do meu nome para a mediação dessa importante mesa, que marca aqui o início de um calendário de comemorações e que traz importantes geógrafos brasileiros. Bom, gostaria também de, antes de iniciarmos efetivamente a mesa, de manifestar apoio aos colegas que estão fazendo do dia de hoje um dia de dedicação à luta contra a reforma administrativa, a PEC 32, contra o projeto de lei complementar 26, que tramita na LESP, não é? e que atinge duramente o funcionalismo público nacional e do Estado de São Paulo em defesa da educação, ciência e tecnologia públicas. E dizer que, na impossibilidade de alterar nossas agendas, que esses colegas possam, então, sentir o envolvimento de todos dessa mesa também como parte do engajamento em defesa da universidade pública gratuita e de qualidade e da liberdade para a produção do conhecimento que está inscrita na história deste programa. E, tendo dito isso, eu acho que caberia também aqui, de início, explicar um pouco o que já foi assunto da conversa aqui na sessão de abertura, mas por que que, na grafia do nome do evento, a gente traz um símbolo de adição após os 50 anos, esse mais, não é? Após os 50 anos mais. Isso se refere ao fato de que, apesar da institucionalização do programa ter ocorrido em 1971, o trabalho da pós-graduação em geografia na Universidade de São Paulo é bem anterior, não é? Como mencionei, agora há pouco, teve, já, como sabemos, sua primeira tese defendida por uma mulher em 1944. assim, por essa razão, a comissão de organização do evento achou por bem comemorar esses 50 anos, se remetendo a uma história muito rica e que faz justiça ao trabalho de muitos mestres que antecederam a ação federal que resultou na institucionalização do que hoje é o PPGH, o programa, então, de pós-graduação em geografia humana da USP. Feita essa breve explicação, gostaria de dizer também que entendo que não cabe a mim, aqui na posição que ocupo nesta mesa, outra função que aquela de mediar a palavra dos professores que estão conosco nesta noite, dos quais, aliás, dos três, fui aluno desde a graduação, o que considero ter sido uma grande oportunidade e mesmo um golpe de sorte que essa universidade me proporcionou. Os três professores aqui reunidos e registram seu nome na história da geografia brasileira e isso, evidentemente, pela importância que tiveram na formação de outros professores e pesquisadores que hoje estão também em diversas e nas melhores universidades desse país, mas que refazem esse registro também pela força de seus trabalhos de pesquisa, da importância das suas produções teóricas. Então, pela ordem das falas, eu vou apresentar aqui, então, agora, a professora Anafania Alessandra de Carlos, o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira e a professora Odete Carvalho de Lima, de Seabra. A professora Anafania Alessandra de Carlos, que traçou o seu caminho de formação e de atuação profissional como professora, pesquisadora e orientadora no âmbito dos estudos da geografia urbana, manteve sempre muita interlocução com as áreas de geografia econômica e da teoria e método em geografia. A contribuição da professora para uma abordagem crítica na geografia urbana brasileira, desenvolvendo uma leitura particular sobre o processo de produção do espaço urbano, é inestimável. Autora de livros como O Lugar Nudo Mundo, A Condição Espacial e O Espaço-Tempo da Metrópole, que lhe rendeu o Prêmio Jabuti em 2002, Fanny também é coordenadora da coleção Meta-Geografia, que publicou já quatro livros ligados ao GESP e seus parceiros. Ela é também uma das pioneiras do chamado marxismo lefebriano na geografia brasileira e uma das idealizadoras do SimPURB, o Simpósio de Geografia Urbana. Atualmente coordena o GESP, Grupo de Geografia Urbana Crítica Radical, e o Grupo de Teoria Urbana Crítica do Instituto de Estudos Avançados da USP. O professor Arevaldo Umbelino de Oliveira, que percorreu uma trajetória no campo da geografia agrária sem abandonar também o interesse que seu trabalho desperta pela teoria e pela geografia econômica, defendeu sua tese de doutorado no ano de 1979 com o título Contribuição para o Estudo da Geografia Agrária, Crítica ao Estado Isolado de Fontunen. Arevaldo tem orientado parte de seus esforços acadêmicos para a compreensão das dinâmicas territoriais do capitalismo no campo brasileiro, enfatizando o papel da reprodução das relações sociais não capitalistas como parte indissociável para a compreensão de suas nuances. Arevaldo foi um dos idealizadores do SINGA, o Simpósio de Geografia Agrária, e tem coordenado grupos de pesquisa no Laboratório de Geografia Agrária da USP. Autor dos livros Agricultura Camponesa no Brasil, Modo Capitalista de Produção, Agricultura e Reforma Agrária, a Mundialização da Agricultura Brasileira e Terra de Estrangeiros no Brasil, o professor também deu visibilidade por meio de suas pesquisas à importante presença da grilagem na formação da estrutura fundiária brasileira. A professora Odete Carvalho de Lima Seabra percorreu um amplo espectro de temas no campo da geografia urbana. Em sua dissertação de mestrado, intitulada Muralha que Cerca o Mar, uma modalidade de uso do solo urbano, defendida em 1979, Odete tratava de temas que retornariam com muita força 25 anos mais tarde, já no século atual. O papel do mercado imobiliário e da propriedade do solo urbano nas articulações entre a produção do espaço, os interesses econômicos e o poder político continua sendo tema do trabalho de investigação da professora em sua tese de doutorado de 1987, intitulada Os Meandros dos Rios nos Meandros do Poder, o processo de valorização dos rios e das varzas do Tietê e do Pinheiros na cidade de São Paulo, que ganhou nova edição na forma de livro em 2019. Em 2003, Odete se torna livro docente com a pesquisa intitulada Urbanização e Fragmentação, Cotidiana e Vida de Bairro na Metamorfose da Cidade em Metrópole. Dessa forma, as dimensões conceituais do bairro, da metrópole e do uso vão se amarrando de forma muito coerente numa trajetória de pesquisa que se entrelaça com a vida. Ela é também uma das pioneiras do chamado marxismo lefebriano na geografia brasileira e mantém atividades vinculadas ao Laboratório de Geografia Urbana da USP. Feitas as apresentações, um último esclarecimento aqui. O bate-papo da transmissão vai estar aberto e pode ser usado como uma forma de contribuição por parte de todos aqueles que estão nos acompanhando. Agora, em função do tempo que a gente tem e a depender das intervenções no bate-papo da transmissão, no entanto, talvez a gente não consiga trazer todas as perguntas e contribuições para a mesa. Essa é a razão pela qual uma pessoa vai tentar reunir e sintetizar essas intervenções caso elas ocorram em quantidade superior àquela que é avaliada como, enfim, compatível ao tempo que nós temos. Mas também alerto para um outro caso é que talvez exista a situação que não consigamos nem mesmo trazer uma questão sequer que vem e tenhamos que encerrar sem trazer as questões. Então, efetivamente, o que parece um pouco estranho, mas esse é um convite a que participem da transmissão comunicando-se pelo chat, mas, no entanto, é um alerta e quase que um pedido de desculpas antecipados, um pedido de compreensão caso não tenhamos tempo que todas as questões ou que enfim, alguém não se sinta contemplado se precisarmos fazer seleção ou se não pudermos encaminhar as questões em função do tempo que nós temos. Tá bom? Bom, feitas essas considerações, desse modo, então, passo a palavra à professora Ana Fanny Alessandri Carlos. Fanny, obrigado pela presença e você está com a palavra. Boa noite a todos. Eu queria agradecer inicialmente ao professor César, em nome da comissão organizadora do evento, pelo convite. Queria cumprimentá-los e agradecê-los pelo convite e queria cumprimentar as pessoas que estão aqui nos ouvindo, estimados colegas, professores, estudantes e funcionários. Feito isso, eu queria iniciar a minha apresentação dizendo que se trata de um tema extremamente complexo, abrangente, que interpela a uma análise apurada. Mas essa mesa se localiza num evento mais amplo, que é aquele da celebração, como o César já falou e já vimos na nossa sessão de abertura, a celebração dos 50 anos mais do PPGH, que é o objetivo a pensar e refletir sobre nossa trajetória, que é claro, desigual no tempo e no lugar onde nos situamos na construção do pensamento geográfico sobre o mundo. Neste modo, o tema desta mesa e neste evento de celebração também se abre a possibilidade de um apelo à memória. então fiquei pensando, bem, com esse tema amplo que exige uma ampla pesquisa para respondê-lo, pensei que era possível também fazer um apelo à memória, à minha memória nesse evento, nessa trajetória, que é seletiva, evidentemente, porque é pessoal, que se refere à escolha de alguns momentos que podem sintetizar o sentido e o conteúdo de uma atividade longeva num momento de rápida desaparição da memória imposta pela sociedade atravessada pela lógica da mercadoria. Esta lógica impõe um presente sem espessura pela implosão dos referenciais da história, do individualismo imposto pela competição, que acaba atravessando todo o trabalho que nós fazemos na universidade. Essa tarefa de pensar o PPJH no contexto, na geografia, ela certamente não é aquela do historiador, apela-se à recomposição do que vem fundando na prática a pesquisa e a formação em geografia. Então, essa celebração também objetiva do meu ponto de vista dar a voz àqueles que ajudaram, ajudam a construí-la. Há aqui, portanto, uma construção referenciada na prática. Então, o que eu tentei fazer foi uma reflexão sobre a prática do departamento do PPJH, que é uma prática absolutamente indissociável do departamento de geografia. Eu me permiti, se me desculpem, desenvolver uma hipótese para orientar a minha exposição. E a hipótese é a seguinte, é a prática do departamento de geografia que está na base de uma compreensão sobre o nosso papel no contexto da produção da geografia brasileira. No que eu já apontei da linha de sociabilidade e do departamento de geografia do PPJH. O que significa que eu estou pensando que a nossa relação com a geografia extrapola o acadêmico, especificamente o acadêmico, e ele se situa numa prática mais abrangente que envolve e possibilita esse desenvolvimento de uma produção acadêmica, de uma produção sobre a geografia brasileira. Eu tenho passado no programa um tempo significativo da minha vida. Portanto, eu resolvi orientar a minha exposição num início de análise sobre esse período resgatado pela memória que, como diria Hamlet, ainda tem um lugar, se é que a memória ainda tem um lugar nesse mundo enlouquecido, eu vou tentar ainda, mesmo assim, usar o recurso da memória. O apelo à memória, como escreve o Noha, está aberto à dialética da lembrança e do esquecimento, e isso não diz respeito apenas à minha memória, mas diz respeito ao modo como nós resgatamos ou resgataremos essa trajetória do departamento do PPGH, que contempla essa dialética entre a lembrança e o esquecimento. Mas, em suas permanências e metamorfoses, é possível escolher alguns conteúdos que sintetizam o que se pode chamar, o que eu tenho chamado, de o espírito do PPGH. Eu aqui me formei como geógrafa e também como pessoa. Aprendi e aprendo todos os dias com os meus colegas e estudantes. Uma vez, o professor Petroni apontou com mais maestria que nunca podemos ter a sensação de que aprendemos tudo, pois nesse momento estaremos mortos. Essa ideia move nossa tarefa no PPGH, de querer aprender além, querer aprender além do que estamos aprendendo, querer aprender além de formar, de construir o conhecimento sobre o mundo que se move. Por tentar compreender o mundo que se move, nós estamos sempre diante do desafio de criar, de pensar caminhos, de criar categorias de análise, potencializar algumas categorias de análise em alguns momentos da construção desse pensamento. Por que essa realidade se metamorfoseia? Então, logo, é possível e devemos pensar que não há verdades absolutas, não há sujeitos imobilizados diante do ato de conhecer. Por isso é que a nossa atividade é uma atividade de sempre descobertas, é uma atividade de estarmos sempre nos formando nesse ambiente. No procedimento progressivo-regressivo, eu posso pensar que, como bem o demonstra Marcel Proust, na sua grande obra, La Recherche de Tamperdi, a busca do tempo é também aquela dos lugares, pois a vida se realiza como bem demonstra a história da geografia no espaço-tempo que se move. Nesse movimento vai revelando a necessidade de explicação do mundo através da espacialidade das relações sociais. Como escrevem muitos geógrafos, não existe uma sociedade aespacial. Como sempre se começa do início, é importante assinalar que esse procedimento nem sempre é elucidativo, o começar do princípio. É por isso que o César já sinalizou o sinal de mais nos nossos 50 anos. Na realidade, esse sinal de mais é para lembrar, para esclarecer que tomar como início os 50 anos no nosso programa pode obscurecer dois fatos importantes. Em primeiro lugar, a criação de um programa de pós-graduação de geografia humana data da reforma universitária, em meio a tentativas de fragmentação e separação de disciplinas e atividades acadêmicas sobre a ditadura militar, que atacava a universidade, caçava professores, expulsando-os da universidade, prendia alunos, censurava o pensamento, colocava agentes vigiando professores e alunos na sala diálica em todos os cantos do departamento. Uma ditadura que atuava por extrema violência. Dialeticamente, essa violência que gerou cassações, prisões e mortes, não só não conseguiu matar a universidade e a liberdade de pensar como pereceu enquanto a universidade pública segue sua missão produzindo conhecimento necessário e indispensável para conhecer os fundamentos da desigualdade vivida no Brasil visando a construção social de um projeto que supera as condições inumanas vividas em todo território nacional. Portanto, como primeira lição, temos que as ditaduras fazem estragos, mas não destroem as possibilidades contidas na universidade pública de seguir pensando e atuando na sociedade. Nessa condição de fatores, a instalação do regime militar no Brasil não significou a sujeição da investigação à sua lógica, ao contrário, no âmbito da FIFELES, mesmo dividida na reforma, manteve-se o espírito crítico como legado incontestável e o fundamento da tradição humanista desta faculdade. Porque está o Departamento de Geografia, o Programa de Pós-Graduação de Geografia Humana, está dentro da Faculdade de Filosofia, faz toda a diferença da nossa produção, porque mudou a nossa formação. Ao longo das décadas, tem sido uma faculdade que atua contra a tendência, não é? Ela é por excelência contra-hegemônica e contestadora por missão. Portanto, mesmo num ambiente altamente repressivo da ditadura militar, foi possível dar continuidade à tradição crítica, à tradição da crítica que vem da Faculdade de Filosofia, e à contestação. É preciso pensar o Brasil e as condições de sua desigualdade. e nessa universalidade supera os momentos difíceis da ditadura militar sobre a qual se instituíam os programas de pós-graduação no Brasil e aponta para o fato de que sua existência de resistência e responsabilidade social atravessa os momentos da ditadura que implodiu enquanto universidade se fortalece em sua missão civilizatória no âmbito da universidade pública e dá recados nos dias de hoje para aqueles que tentam sufocar a universidade oprimi-la no seu espírito de opressão de violência e negacionismo. Então é bom pensar que nós temos um recado. A nossa missão e a nossa prática revela e traz para o tempo presente um recado. A universidade é maior do que as ditaduras dos momentos de opressão e de negacionismo. Então, portanto, o exercício de sintetizar ou esclarecer uma história traz consigo um período que homogeneiza o que difere. Então é preciso tomar muito cuidado neste momento. Então a trajetória que constrói a prática do PPGH elucidando-a ela é desigual no tempo em cada momento mas é sempre pontuada pela diferença que faz e que torna e que é uma especificidade da nossa prática. Então, há muito tempo o PPGH escolheu essa diversidade que vem do mundo e das condições de imposição da lógica do capital que se impõe como diferentes. Nesse sentido não é feita essas considerações iniciais mas correndo risco mesmo correndo um risco para pensar essa história eu tentei pensar esboçar três momentos dessa trajetória. O primeiro momento claro é da sua origem e a gente volta à origem algumas vezes e ela é reveladora. a USP não é a mais antiga universidade do Brasil nós sabemos disso ela é antecipada pelo menos para o Rio de Janeiro e Minas Gerais por exemplo. Já o PPGH como já foi sinalizado no início é o programa mais velho brasileiro seguido imediatamente pelo programa de pós-graduação da UFRJ. Então, essa antiguidade traz problemas mas tem coisas boas e tem problemas há uma dialética entre ser o mais velho e ter problemas. Essa universidade que é importante destacar que nasce como um centro de pesquisa que acompanha a evolução da disciplina guarda uma centralidade que atraiu evidentemente os jovens de todo o Brasil o que fez dela mudar de efervescência de estímulo na construção da produção da geografia brasileira em todos os campos não é possível de abordagem da geografia como disciplina junto com a UFRJ. Funado em 1934 a primeira tese defendida como o César falou é de 1944. E esse momento é um momento importante porque ele revela que a fundação da universidade que surgiu como movimento de uma classe que tinha o poder de uma classe média que tinha o poder ela acabou tendo ela como gênese mas que ao longo da história acabou sendo negada e hoje nós temos um programa de pós-graduação que tem esta origem mas que acaba dialetizando-a. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então essa primeira fase a gente podia ligar de 1944 a 1970. Evidentemente esse primeiro momento eu não poderia falar melhor do que falou ou do que escreveu o professor Carlos Augusto num livro bastante interessante elucidativo desse período onde se descortina de forma clara as nossas relações com a geografia francesa e a criação da AGB em São Paulo que era um núcleo aglutinador de debates. Entre 44 e 48 segundo nos informa Carlos Augusto foram defendidos oito doutorados e não havia uma separação entre o que era geografia física e o que era geografia humana. E essas teses se constituíam a partir fundada nos mestres franceses como Bruges, Demandjohn, o Roelan. O professor Carlos Augusto assinala contraste nesse período entre a geografia do IBGE que foi fundada em 1937 com o ato do Estado Novo sob o comando Getúlio Vargas que deu a essa geografia do IBGE, revestiu essa geografia do IBGE de um caráter de comprometimento com o poder constituindo-se como uma geografia oficial, ao contrário do que acontecia na Universidade de São Paulo. Nos anos 50 e 60 o Mumbé passa a ser uma figura entre os mestres franceses influenciadores essa pesquisa da pós-graduação e geografia na USP introduzindo as chamadas monografias que acabaram orientando a pesquisa na pós-graduação nos anos 70. Nos anos 70 há uma ruptura na geografia, essa ruptura que se chamou de nova geografia, a renovação da geografia, o movimento da geografia crítica, ela marca uma fase de inovação que é de suma importância para explicar uma parte da geografia que se faz hoje ainda no PPGH. Essa geografia é marcada pela tradição crítica, diretamente construída a partir de uma leitura crítica das obras dos geómatos franceses, que é uma base da nossa formação naquele momento. Na que surgiria o que o Tuniclo afirmava que era a construção de uma geografia genuinamente brasileira no departamento de geografia. Importante assinalar, como escreve Elisa Verde em sua dissertação de mestrado, essa transformação é resultado do trabalho de uma geração que traduziu o compromisso social de transformação da realidade e uma reflexão teórica sobre essa realidade. No seminário que nós fizemos em 2018, aí no departamento de geografia, sobre os 40 anos da geografia crítica da USP, assinalou-se ou constatou-se que esse pensamento crítico dessa geografia massiva da renovação dos anos 70 persegue os 40 anos dessa nossa história, onde o pensamento crítico orientou a fase da ruptura e continuou orientando a investigação, a pesquisa e o ensino, propondo novas leituras, propondo novas categorias de análise em relação à geografia que a gente fazia, que se fazia. Havia, e há, através da geografia crítica, uma preocupação com a leitura do mundo que nós vivemos tendo a totalidade social como uma perspectiva. hoje a crítica ainda se faz necessária no momento em que, no limite, se revela como um período aonde nós nos deparamos com o fenômeno, com a realidade imposta pela despossessão da humanidade do homem, orientada pelo processo de desenvolvimento da reprodução social, sobre a acumulação capitalista, sobre a lógica do capitalismo, e a degradação que vem acompanhada pela degradação do ato de pensar e viver criticamente o mundo. nós podemos afirmar que, no cenário nacional, os anos 70 são momentos importantes na construção dessa disciplina, da disciplina da geografia e foi muito importante na formação e orientação da investigação que se fez no departamento de geografia. mas se os anos 70 ou se nos anos 70 a resposta era a necessidade de superar de superação do momento crítico necessária para construir uma geografia comprometida com a sociedade a partir de uma profunda crítica sobre os modos de pensar e fazer a geografia sobre uma nova orientação teórica e de método baseada no materialismo histórico hoje é necessário essa crítica essa geografia crítica para questionar a política neoliberal que tem monopolizado parte das ações nas universidades brasileiras submetendo-as a sua racionalidade no seio de uma sociedade produtivista que degrada a tradição humanista da geografia. A formação do geógrafo no início dos anos 70 punhada na resistência tanto a ditadura militar quanto a necessidade de superação da geografia neopositivista nessa década que gerou a renovação da geografia também houve uma chamada revolução quantitativa de base neopositivista permitiu também esses anos 70 sedimentar o caminho de construção dessa nova geografia. Essa nova geografia no caso no âmbito da nossa formação da formação do nosso pensamento na geografia do PPJH veio sofrer uma mediação entre a geografia tradicional e a geografia crítica chamada geografia crítica que permitiu o que permitiu essa essa realização criando um germe para essa realização é o que eu posso chamar o que se chamou de uma geografia ativa a geografia ativa produto dos trabalhos de Pierre George Bernard Kaiser Reumont Leumont 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 colocava a necessidade teórica como crítica da situação contemporânea fundada no desenvolvimento do capitalismo apontando suas contradições essa geografia ela se distanciava essa geografia francesa essa geografia ativa francesa se distanciava da chamada geografia tradicional e aportou na USP como não aportou em nenhum outro lugar do Brasil diferenciando a nossa formação e a nossa produção e era um momento de interrogação e de impasse que apontava as contradições do mundo e as contradições da própria geografia então esse momento aparecia de fundamental importância na nossa formação para trilhar o caminho dessa geografia crítica encontrando uma formação nas aulas com a Leia Godenstein Armando Corrêa da Silva Nelson Delcorte Manuel Seabra Pascoal e Petroni José Períba de Queiroz são os professores que contribuíram para a formação dessa chamada nova geração de geógrafos que constituirá nos anos 70 a geografia crítica na USP e que se mantém forte e atuante ainda hoje desdobrando-se superando-se ao longo desse trajeto de mais de 40 anos no movimento de conhecimento que se inserem no movimento da reprodução da realidade com necessidade de apresentar os seus aspectos novos então essa constante renovação do pensamento crítico é produto dessa transformação ininterruptora da realidade que exige sempre novas teorias e novos conceitos portanto esse movimento não tratou de destruir nenhum legado mas sim caminhar na sua superação e foi isso que marca a trajetória da chamada geografia crítica hoje que se faz no departamento de geografia e no programa de pós-graduação nos anos 90 que eu sinalizei como um terceiro período a partir dos anos 90 há um descolamento há uma perda de centralidade dessa geografia crítica onde muitos caminhos de pesquisa se abrem para a geografia referenciados em novas perspectivas teóricas lembro aqui a influência da crítica do Claval a chamada geografia crítica que abriu espaço para a geografia cultural por exemplo a centralidade do PPJ na pesquisa no Brasil desde seu início vai apontando que ele se encaminha junto com o trajeto em alguns momentos ele se se amaldam ao próprio trajeto da geografia brasileira trajeto ou trajetória se no início essa centralidade a centralidade do PPJ se faz no vazio porque não haviam as universidades e os programas de pós-graduação pelo Brasil hoje essa centralidade muda de sentido não é mais uma centralidade sobre o vazio pois estão impostas hoje nas últimas décadas as condições que permitem a pesquisa e geografia florescer em todo território nacional com a expansão necessária dos programas de pós-graduação que tem trazido a socialização da pesquisa trata-se de uma conquista imprescindível para a compreensão do Brasil em sua profundidade e sob várias perspectivas em termos de teoria e método nesse movimento enriquecendo e diversificando a geografia tanto em relação aos temas quanto em relação à diversidade da realidade brasileira essa reunião desses programas de pós-graduação é a importância vital portanto hoje o PPGH se soma junto aos outros programas brasileiros na imensa tarefa de compreender o Brasil em si e no mundo na possibilidade de enfrentar as condições que impedem a construção de uma sociedade de iguais portanto o diálogo e o debate ganham um novo contorno redefinindo o papel do PPGH essa centralidade que o PPGH continua tendo ele é um nó de uma rede de intercâmbios muito interessante através da amplitude dos encontros com abertura para uma série de eventos de todos os tipos de todos os tamanhos de todas as temáticas o PPGH tem estado na organização direta ou indireta de vários eventos importantes para a geografia brasileira tanto eventos temáticos os cinturros os eventos de agrária de turismo os eventos da geografia regional faz história os eventos organizados pela professora Maria Adélia sobre o Novo Mato do Mundo em 1992 são importantes os eventos da GB da AMBERGE da UGI da União Geográfica Internacional e da União dos Geógrafos da América Latina portanto ao longo desses três momentos citados se tem a origem da USP apoiado nas exigências de uma classe social de modo a formar futuro gestores a nossa história a história do nosso programa se revelou outro disso ele recebe estudantes egressos de nossa gravação e de várias partes do Brasil portanto o desenvolvimento do programa tem como prática a socialização da produção do conhecimento atraindo estudantes de todos os lugares do Brasil e de nossa sociedade verticalizando temas aprofundando a compreensão da realidade brasileira o que pode ser constatado em suas mais de mil teses defendidas aqui eu não quero fazer uma referência ao número que é grande mas eu queria qualificar esses números esses números na sua totalidade eles são a produção viva de um conhecimento do Brasil como esses números essas teses foram feitas atendendo ao tempo lento do orto de conhecer o PPJH há décadas luta contra a diminuição dos prazos para a elaboração de teses de mestrado e doutorado o que tem acarretado muitas críticas ao que se chama de nossa lenência com prazos dos mestrados e doutorados numa confusão entre a necessidade de compreender o mundo que se instala obrigatoriamente no tempo lento e ou há a necessidade de pontuar produtiva que se instala na velocidade do tempo oriundo dessa lógica neoliberal que invade a tudo então eu penso assim que essas mil teses defendidas é possível falar sobre o conjunto dessas mil teses defendidas no movimento de construção do pensamento geográfico brasileiro revelando que em seu conjunto é a compreensão do Brasil que vai sendo explicada pela nossa condição de centralidade que vem da antiguidade do nosso programa então essa diversidade de teses de temas de análises de lugares de regiões brasileiras tem a ver com essa centralidade com essa antiguidade essa reunião que se realiza ao longo das décadas ela vai compor essa compreensão associando nossa formação a formação trazida pelos estudantes que vem de fora de São Paulo que vem das várias partes do Brasil criando nesse programa uma efervescência única quem cria essa efervescência é exatamente esses estudantes essas pessoas que vem de fora pra cá trazendo a sua realidade regional a sua realidade local e através da análise dela construindo e ajudando a construir uma compreensão sobre o Brasil então nesse sentido é isso que é o central quando o César diz olha o nosso projeto é colocar todas as teses publicar todas as teses digitalizar todas as teses este é a grande contribuição do programa do PGH pra construção e pra compreensão do Brasil pra construção de conhecimento sobre o Brasil e pra sua compreensão em segundo lugar é possível pensar que essa reunião de pesquisas também traz diferentes desolhados pra análise o exercício de liberdade na qual se funda o programa concretizou várias perspectivas teóricas impondo vários desafios sem nunca impor coerência alguma a coerência é meio da lógica que tendeu a criar um modelo único de pensar um modelo único de agir um modelo único de trabalhar o nosso modelo se é que existe caminha na direção contrária do não modelo que é exatamente o exercício que eu sinalizava o exercício da diferença então o nosso programa se abre para a sociedade com todas as possibilidades criando muitos espaços de debate salas de aula laboratórios ampliando as possibilidades de agregar o maior número possível de situações em suas várias perspectivas teóricas e de método numa contribuição importante para o pensamento geográfico brasileiro portanto acrescento que felizmente nossa história contradiz o atual ministro da educação que entende que a universidade é para poucos para nós do PPGH a universidade deve ser para todos então deste modo a utopia faz parte que surge do próprio ato de conhecer e essa utopia que se abre para o devir também faz parte da nossa atividade da nossa prática e permeia também as teses e os trabalhos realizados aqui então portanto essa história representa na prática um exercício de liberdade exercida com responsabilidade diante da sociedade a nossa responsabilidade é com essa sociedade com as possibilidades abertas pela universidade pública de compromisso com a sociedade através da formação e da pesquisa que a sustenta portanto sem concessão ao produtivismo e em luta à imposição à lógica neoliberal a pesquisa se abre para elucidar as contradições que são na raiz dos conflitos em nossa sociedade em diálogo com uma pesquisa que também é nacional e internacional então sintetizando eu posso dizer que a nossa situação no contexto da geografia é marcada por uma especificidade que vem da nossa prática e que se rebate na geografia que nós produzimos do que eu estou falando em primeiro lugar eu estou falando que o PTGH é o lugar de uma dupla atividade de formação e pesquisa acertada em duas ideias de um lado com o espaço de criação espontaneidade de exercícios da liberdade no sentido que se pode livremente escolher temas de pesquisa caminhos teóricos podemos temos liberdade de evitar o tempo de pesquisa e de formação e prescindível ao ato de conhecer é o lugar da reunião e também o exercício da diferença importante assinalar que faz parte da nossa história e da nossa prática a indissociabilidade entre o ensino e pesquisa entre formação de professores e a formação de investigadores para ser professora é preciso conhecer pesquisar essa prática marca a nossa relação no contexto da geografia brasileira de outro lado o detalhe importante é a extensão da nossa formação humanista conforme isso com a sociedade com a tradição crítica que acompanha a nossa história estou tentando não me alugar mais muito mas enfim essa prática se realiza marcando o nosso cotidiano desde as reuniões burocráticas que há muito tempo apelam para o sentido da nossa compreensão de universidade o nosso papel na sociedade passando pelas salas de aula pelas inúmeras reuniões e seminários que acontecem até a prática de encontros debates e de pesquisa que se realizam nos laboratórios os laboratórios ocupam na prática do PP geral uma grande importância mesas e cadeiras estantes de livros e poucos computadores que decepcionam os colegas quando em missão de avaliação da CAPES eles se debatam no espaço tão pobres de equipamento no entanto tão ricos porque eles são por excelência o lugar do encontro de colóquios abertos aos estudantes do PPJH de fora do PPJH inclusive reúne estudantes e pessoas fora da USP unindo numa mesma reunião professores estudantes numa riqueza de debates incrível a burocracia que vem de cima tem cada vez mais a dominar o ambiente acadêmico ilusindo inundar de relatórios inúteis mas ao mesmo tempo a gente lida com essa dialética entre estarmos sempre sobreocupados e encontrarmos grandes momentos para essas possibilidades a nossa organização do PPJH em grades de disciplina também expõe essa nossa prática ele revela que nós não temos uma grade fechada não é imposta disciplinas obrigatórias para os nossos estudantes cada um tem capacidade e liberdade para construir a sua formação escolher as disciplinas que mais se adequam ao seu universo de de intenções de descobertas ao mesmo tempo em que as disciplinas revelam as mais diferentes temas que são os temas que vêm das pesquisas dos professores então essa amplitude dialetiza a norma que impõe que nos impõe resumir a linhas de pesquisa que a gente faz o tempo todo em terceiro lugar eu também queria sinalizar a importância do CPJH como reunião dos estudantes debatendo suas pesquisas então o momento onde os alunos debatem as pesquisas que eles fazem e é também um momento de festa também queria no momento de regressão apelar para a memória e dizer que em nossa prática no PPJH se localiza a gênese da Amperge nos anos 80 e é interessante sinalizar que no início dos anos 81 82 83 82 83 o que aconteceu foi que os estudantes do programa de pós-graduação em geografia se rebelaram contra algumas normas do programa e contra o modo como se faz o exame de qualificação na época Selma da geografia humana tínhamos um papel horroroso porque nós éramos professoras e estudantes e nós duas acabamos liderando na época esse movimento de crítica ao PPJH que acabou redundando na possibilidade de conversar com os outros programas de pós-graduação que havia pelo Brasil aquela época em 1982 só haviam cinco programas dois na USP um no Rio Claro Rio de Janeiro e Pernambuco no debate com esses outros programas criamos os estudantes organizaram três eventos de pós-graduação quatro desculpa o primeiro evento Selma e eu organizamos aqui na USP o segundo evento foi organizado Rio de Janeiro o terceiro Rio Claro o quarto nesses três primeiros nós organizamos Selma e eu participamos da organização e neste momento se questionava o que era o programa de pós-graduação e se pensavam em qual seria o programa de pós-graduação que nós queríamos e quais eram as possibilidades de abertura desses programas então esses eventos eram um debate entre os estudantes e os professores convidados no primeiro evento quem abriu o nosso evento foi a professora Berta Becker Milton Santos também estava presente Manoel Corvéia de Andrade o Flávio Golf das Letras então era um evento que se discutia na universidade se discutia a geografia e ao mesmo tempo localizar nesse devido os programas de pós-graduação naquele momento se discutia que era necessário dentro da AGB ter um grupo voltado para os debates da pós-graduação ao mesmo tempo surgiu uma outra proposta de criação de uma instituição de que fosse cuidar da pós-graduação separada da AGB nos três primeiros eventos o debate ganhava ou caminhava na direção que a AGB tinha que ser um lugar deste debate mas no quarto evento acabou-se votando pela pela criação de uma entidade de pós-graduação que falasse por todos e portanto a Gênesis da Amperg vem exatamente o debate dos conflitos e do exercício da liberdade e da diferença então surgida no departamento no programa de pós-graduação e geografia não é? Então isso porque as pesquisas também lidam com conflitos não é? E o debate passa a ser absolutamente fundamental então desse modo é possível o PPGH se posicionar politicamente frente às necessidades de transformação do Brasil e das situações que invocam a pesquisa seu papel na sociedade e na universidade o localiza junto com aqueles que travam uma luta acirrada contra o projeto neocapitalista que se pretende hegemônico arrasando as resistências certamente não lutamos sozinhos essa é também a luta da GB da ANTERGE e de muitos programas de pós-graduação no Brasil sempre é presente a advertência do professor Milton Santos segundo a qual o papel da faculdade de filosofia letras e ciências humanas é o papel da crítica isso é da construção de uma visão abrangente e dinâmica do que é o mundo do que é o país do que é o lugar e o papel de denúncia que nós temos de forma clara diante deste mundo eu quero destacar na minha observação ou na minha apresentação que é necessário refletir sobre o passado para avançar sem abrir mão da análise crítica deste passado iluminando as condições que impedem o homem de avançar em direção à construção poética do mundo sonhar o impossível sem deixar de lado a utopia que faz parte do ato de conhecer esse é o nosso legado é o nosso desafio para pensar no passado presente o devir do PPJH sonhar o impossível a utopia pode ser o convite que esse período de celebração do PPJH coloca a todos nós muito obrigada Tani muito obrigado pela presença pelo aceite por estar aqui conosco e também por trazer enfim esse depoimento não é que fazendo eco aqui as muitas manifestações que apareceram aqui no chat enfim é uma uma forma enfim muito rica de recuperar e parte dessa história da pós-graduação em geografia na USP em geografia humana na USP mas também em geografia na história da geografia brasileira não é então muito obrigado e agora eu passo a palavra ao professor Ariovaldo Umberino de Oliveira Ariovaldo por favor obrigado mais uma vez bem em primeiro lugar queria agradecer o convite ao César agradecer a participação junto com a Fani e a Odete porque fazemos parte são três três visões da geografia brasileira que estão hoje aqui vou começar pela origem porque a origem da geografia é é importante é e para para não tentar dizer que eu não não sigo aquele caminho que é o de esquecer simplesmente o que a geografia que não me interessa produziu é o departamento de geografia da faculdade de filosofia letras e ciências humanas da USP originou-se no ano de 1934 na antiga subsessão da geografia e história da faculdade de filosofia ciências e letras assim o DG teve seu surgimento com a universidade de São Paulo que surgiu do desencontro entre o estado e o país quando a universidade nasceu naquele ano o primeiro ensino universitário de geografia foi inaugurado com a cátedra de geografia sob a responsabilidade do professor Pierre de Fontaine que veio especialmente da França para ocupá-la em 1935 a cátedra passou para a responsabilidade do professor Pierre Monbeg já em 1939 a cátedra de geografia foi desdobrada em duas geografia humana e geografia física a primeira ocupada pelo professor Pierre Monbeg até o ano de 1946 quando foi substituído pelo professor Ari França a segunda ficou sob a responsabilidade do professor João Dias da Silveira em 1942 as duas existentes somou-se a cátedra de geografia do Brasil ocupada pelo professor Haroldo de Azevedo no dia 4 de junho de 1946 foi criado o departamento de geografia no interior da então faculdade de filosofia ciências e letras já em 1956 por força de lei federal o curso de geografia foi desmembrado do curso de história passando o departamento a função principal de formação em geografia em 1944 inicia-se a titulação em doutorado no departamento de geografia da faculdade de filosofia ciências e letras da universidade de São Paulo quando ocorreu a primeira defesa de doutorado no departamento de geografia a candidata foi Maria Conceição Vicente de Carvalho e a tese Santos e a geografia humana do litoral paulista assim este ano completamos 77 anos das defesas de doutorados no Brasil é este e este é o ano e não 50 anos como se diz agora já em 1945 foi Ari França quem defendeu o estudo sobre o clima na bacia de São Paulo neste mesmo ano de 1945 Haroldo de Azevedo defendeu os estudos dos subúrgios orientais de São Paulo em 1946 foi João Dias da Silveira quem defendeu o estudo geográfico dos contrafortes ocidentais da Antiqueira também em 1946 Nisse Lecoque Miller defendeu sitos e sitiantes do estado de São Paulo em 1961 foi Pascoal e Petrone quem se doutorou em geografia com a tese abaixada do Ribeira do Iguape estudo de geografia humana em 1965 tornou-se livre docente com o trabalho os aldeamentos paulista e sua função na valorização do planalto paulistano em 1969 foi José Ribeiro de Araújo Filho que defendeu seu doutorado Santos o Porto do Café depois em 1974 defendeu sua livre docência o Porto de Vitória em 1968 o título de mestre havia sido otorgado a Omária Guimarães com o trabalho o papel das feiras livres no abastecimento de São Paulo outros trabalhos de doutorados foram defendidos até 1971 a partir de 1971 o departamento conta com dois cursos de pós-graduação com mestrado e doutorado um de geografia humana e outro de geografia física entre outros coube em 1972 a Leia Goldstein defender seu doutorado a indústria na Baixada Santista Manuel Seabra defendeu as cooperativas agrícola mista do estado de São Paulo estudo de geografia econômica e Armando Corrêa da Silva o litoral norte do estado de São Paulo formação de uma região periférica outros professores do departamento foram titulados tais como Gil Sodero Toledo Vicente Rafael Boquito Nelson de la Corte José Pereira de Queiroz Neto Maria Regina Cunha de Toledo Sader Cacilda Mazzucado Judite de la Corte Wanda Silveira Navarro José Bueno Conte Antônio Carlos Rupert de Moraes e depois vieram muitos muitos outros como Milton Santos Marabella de Sousa entre outros de 1971 em diante passaram a ser doutores os primeiros alunos após a entrada em vigor do novo regime a partir de então passa de mil o número dos que obtiveram os títulos de doutor mestre ou ambos nos dois programas criados de geografia física e de geografia humana assim nos anos de guerra da sociedade brasileira iniciou-se a pós-graduação em geografia nas universidades ou seja foi em plena crise que nasceu a pós-graduação de geografia no Brasil a pós-graduação nasceu nos escombros da crise que se abateu na universidade e mais na sociedade inteira mas a solução para a crise não se pôs para toda a sociedade mas sim para uma minoria os poucos estudantes que guindaram os postos de comando da nova universidade em meio a nova sociedade que se formava assim sociedade e universidade se entrecruzaram outra vez a união nacional dos estudantes a UNE nasceu em 11 de agosto de 1937 institucionalizada pelo decreto lei 4080 de 38 em 11 de fevereiro de 38 momento em que o movimento estudantil se organizava tendo como finalidade principal a representação oficial dos estudantes brasileiros o movimento estudantil organizado e representado pela UNE destacava-se historicamente no processo de politização das massas colocou-se como embrião no centro das principais discussões emblemáticas dos mais variados grupos políticos causou impacto na sociedade brasileira nos anos 60 fez história na vida política do país ampliou sensivelmente as tensões no debate político ideológico que ocorria na sociedade civil os anos que sucederam sua criação e sua projeção enquanto entidade representava nacional representativa nacional dos estudantes significou uma maior participação dos estudantes acerca dos problemas nacionais do país assumia-se como ponto de partida que em 1956 teve início uma fase distinta da história da ONU refletindo uma politização maior do movimento estudantil já possível de ser percebida durante o governo de Juscelino Kubitschek e com uma atuação mais intensa nos acontecimentos da vida nacional a entidade dos estudantes universitários brasileiros conseguiu pouco a pouco abalar o controle do Ministério da Educação e Cultura que o Ministério da Educação e Cultura exercia sobre ela a liderança desempenhada pela UNE no período de 1956 a 1960 de modo geral deu-se através da mobilização dos estudantes contra por exemplo o aumento dos preços e nas defesas e na defesa de alguns princípios de uma plataforma de orientação nacionalista que incluía um posicionamento adverso as empresas estrangeiras e os acordos militares do Brasil com os Estados Unidos A UNE realizou três seminários nacionais de reforma universitária em 1961 na cidade de Salvador em 1962 na cidade de Curitiba e 1963 em Belo Horizonte tendo sempre como norte a discussão das mudanças no ensino superior e no processo de desenvolvimento proposto para o país questionando problemas da sociedade juntamente com os da educação o golpe militar de 64 marcou o fim das entidades de representação da sociedade civil e uma perseguição implacável de todos contrários ao regime ditatorial pisando justificar a necessidade da efetivação do acordo o governo militar brasileiro elaborou três relatórios na tentativa de diagnosticar os problemas do ensino superior no Brasil relatório ático relatório meira matos e por fim foi o relatório elaborado por um grupo de trabalho da reforma universitária seus resultados propunham a participação de assessores americanos no sistema superior de ensino e contribuíram decisivamente com a reforma universitária de 1968 a luta pelas reformas do ensino e a reforma universitária foram sem dúvida os principais elementos reivindicatórios do movimento estudantil dos anos 60 e 70 do século passado durante o governo militar foi aprovada uma nova LTB N sob o número 5692 barra 71 de 11 de agosto de 1971 que fixou as diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo graus atualmente fundamental e médio não tratando em nenhum momento do ensino superior com a pressão exercida pela sociedade brasileira o governo militar promoveu um processo de redemocratização do país a partir de 1979 apesar de ainda se encontrarem na ilegalidade os estudantes iniciam um processo de reconstrução das entidades estudantis nesse sentido um dos principais acontecimentos desse período se dá com a realização do 31º congresso da UNE onde ocorrem discussões sobre a campanha da NISTIA das diretas já da nova constituição federal e dos propostos do movimento estudantil para a elaboração da nova lei de diretrizes e bases da educação nacional com a força recuperada a UNE comandou as manifestações pró impeachment de Fernando Collor de Mello eleito presidente da república pelo voto direto em 1990 e renunciou dois anos depois em 1992 com sua renúncia assumiu a presidência o vice Itamar Franco que fica no cargo até 1994 quando assumiu Fernando Henrique Cardoso também eleito pelo voto direto este permaneceu no poder por oito anos consecutivos de 1995 a 2002 o governo de FHC implementou definitivamente uma política neoliberal voltada para a abertura incondicional da economia a privatização das estatais estratégicas e o descaso com as políticas sociais particularmente com a educação a eleição de Lula em 2002 teve o apoio da União Nacional dos Estudantes após um plebiscito promovido das universidades com uma postura independente mas alinhada às iniciativas de mudanças em relação ao neoliberalismo desde o início do governo a entidade se mobilizou pela substituição do provão por uma nova avaliação das universidades e levantou os debates sobre a reforma universitária participando ativamente no debate do projeto sobre os rumos da universidade brasileira e ainda de punhos erguidos para alterar a cara de nossas universidades investindo na educação pública regulando o setor privado em 2004 a UNE publicou um documento propondo alguns pontos importantes compreendendo a necessidade de uma profunda reforma estrutural da universidade brasileira tendo como núcleo norteador a recuperação e a valorização da educação superior pública que no Brasil são as principais responsáveis pela produção científica a UNE defendeu ainda uma reforma que combata a mercantilização do ensino superior recuperando sua infraestrutura valorizando o trabalho docente ampliando o número de vagas e assegurando a permanência dos estudantes em 2004 a UNE publicou um documento que trazia à tona a discussão sobre a necessidade de uma profunda reforma estrutural da universidade brasileira tendo como princípio norteador a recuperação e a valorização da educação superior pública que no Brasil são as principais responsáveis pela produção científica o combate à mercantilização do ensino superior a recuperação de sua infraestrutura a valorização do trabalho docente por fim a ampliação do número de vagas visando não apenas garantia do acesso mas também a permanência no ensino superior no mesmo ano de 2004 o governo federal lança o programa universidade para todos pró-uni pela medida provisória 213 barra 2004 institucionalizado pela lei 11.096 de 13 de janeiro de 2005 o ministério da educação disponibilizou em seu site informações sobre o programa e apresentou como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda em cursos de graduação e sequenciais de forma específica nas instituições privadas de educação superior oferecendo em contrapartida a isenção de alguns tributos àquelas que aderissem ao programa a meta do governo federal consoante com as decisões do plano nacional de educação foi foi que 30% da população na faixa etária de 18 a 24 anos tem a presença garantida no ensino superior até 2010 já que atualmente apenas 12% tem esse acesso garantido os estudantes beneficiados pelo ProUni são selecionados entre aqueles que concluíram o ensino médio instituições públicas ou seja em um universo superior a mil a um milhão e seiscentos mil jovens no segundo semestre de 2007 segundo dados disponibilizados pelo MEC foram ofertadas 32.355 bolsas de estudos integrais 22.857 bolsas parciais totalizando 55.212 estudantes beneficiados assim a proposta de reforma universitária do governo do Lula tinha fundamentos características e consequências de alcance social e expressa uma determinada forma de compreender o papel do ensino superior em nosso país bem como um projeto de desenvolvimento nacional apesar do ProUni suprir de forma parcial uma das deficiências do ensino superior brasileiro sua implementação atende as determinações das agências internacionais banco mundial fundo monetário internacional programa de promoção da reforma educativa na América Latina e Caribe oficina regional de educação para a América Latina e o Caribe fundo das Nações Unidas para a Infância e a organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e a Cultura que desde a década de 80 do século passado vem apresentando propostas e promovendo ações no sentido de garantir uma educação que atenda às necessidades do mercado nesse sentido a proposta de reforma do governo federal é mercantil e toma a educação como uma mercadoria que submete o processo educacional e a formação do aluno ao mercado como um estudo utilitarista ainda nesta proposta afirmou que a discussão sobre a autonomia da universidade caminha na direção da progressiva privatização do ensino e a partir do momento se propõe a captação de recursos junto às empresas privadas portanto se por um lado o ProUni possibilitou aos estudantes oriundo da escola pública o acesso ao ensino superior por outro lado a proposta de universalização produz um exército de desempregados diplomados portadores de uma formação de baixa qualidade nesse processo de universalização do acesso ao ensino superior o principal beneficiado acabou sendo o empresário da educação que além dos incentivos governamentais tem a possibilidade de ampliar seu mercado consumidor de posse dessas informações tendemos a concluir que a universidade pública cumpriu apenas parte do seu papel na sociedade brasileira e também que atendeu apenas a uma parte das reivindicações históricas do movimento estudantil universitário já que o projeto neoliberal apropriando-se do discurso dos estudantes promoveu uma política educacional que em síntese procurou apenas formar mão de obra apta ao mercado de trabalho injetando dinheiro nas universidades particulares enquanto que as universidades públicas continuam sistematicamente sendo sucateadas e desprezadas pelo governo federal a partir do momento em que a universidade se ocupa com a formação para o mercado ela deixa também de contribuir para a formação a um indivíduo humanizado assim a universidade pública vai esmorecendo cada vez mais e mais ainda com o golpe de estado e a eleição de Bolsonaro levou ao país para um mundo sem fim da ignorância e um mundo sem fim dos absurdos cabe agora com a crise trazida pela convite 19 e a eleição no ano que vem trazer de volta ao poder Lula mas agora com outro paralelo em suas mãos em suas mãos a necessária e verdadeira reforma universitária que construa os pilares para a democracia popular se possível revolucionária para todos os brasileiros muito obrigado obrigado Ariovaldo pela presença pela fala e aproveito então para passar a palavra a professora Odete Seabra e agradeço também já de início o aceite do convite e a presença da professora aqui conosco por favor Odete e o senhor rever meus colegas tanto tempo né sem contato eu fico muito feliz acho que o convite é muito oportuno para eu poder parar e mexer um pouco nesses adultos uma vez que estou fora da universidade tanto tempo, mas estou viva, não é? Então, vamos comemorar os 50 anos da pós-graduação. O Arevaldo, desculpe, eu sei que é 57. Então, mas nós estamos comemorando os 50 anos, da pós-graduação em geografia. Eu sigo na minha conversa uma orientação de método que indaga sobre a formação. Porque, diante de uma estrutura tal como a pós-graduação se apresenta no momento, eu sempre pergunto sobre um processo. Como foi formada uma estrutura viva, ela sempre carrega os contrários. E o que o presidente Arevaldo apresentou foi muito interessante nesse sentido. Trata-se de um processo um processo de educação superior que foi sendo movido pelos seus contrários. E, no meio disso, tinha uma universidade que não parou no seu modelo, na sua forma original. Ao contrário, ora ela é diminuída, ora ela luta para superar certas circunstâncias, mas trata-se de um processo imenso. Eu apreciei muito as duas apresentações dos meus colegas. Eu identifico neste primeiro momento um projeto que visava a superação do atraso relativamente à educação no Brasil nos anos 30. Por que anos 30? Porque coincide com a função anos 30, nesse momento que é fundada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de 1934. E, nesse momento, eu identifico como um impulso ideológico de superação do atraso nas relações do Brasil com os Estados Unidos. era a Aliança para o Progresso uma política do governo americano, do Departamento de Estado americano para os países latino-americanos, no que se inclui naturalmente o Brasil. E esta Aliança para o Progresso incluía vários aspectos. Não era só a educação, mas ela tinha um capítulo bastante denso e uma direção para a educação. identifico também desdobramentos e convergências nas práticas nesta universidade formada e nascida em 1934, identificada com a comunhão paulista. A comunhão paulista, ou seja, o juntar, queria dizer, trazer para a formação de uma universidade as faculdades que existiam e funcionavam como unidades separadas. Identifico também para uma reflexão as associações científicas e, por final, a reforma universitária. Na perspectiva, retomando, na perspectiva da superação do atraso, julgo ser necessário e, por perspectiva, o contexto sociocultural econômico no qual se inserem estes impulsos estruturantes da educação superior. Nos anos 50, surgiram condições favoráveis para a realização de importantes programas de industrialização em países como o Brasil. entre 50 e 70 foi ampliada a base industrial de tal forma que foi alterada a estrutura setorial da produção. Nós vamos ter novos setores na mecânica, na eletrotécnica, o crescimento econômico satisfatório inicialmente, mas surge a necessidade de um rápido aumento de importações, importação de meios de produção e tecnologias intermediárias. É a época das multinacionais. Existiu, portanto, quero fazer uma pausa, existiu um momento de sonho, de inspiração de um país desenvolvido, de um país intelectualmente concebido e com um futuro possível. Possível, né? As multinacionais que eram as corporações, são conhecidas como corporações transnacionais, elas tornam-se inicialmente fornecedoras de produtos, mas nós acabamos caminhando para uma economia de dependência perfeita, porque ao fornecer certos produtos, a política econômica vigente, ela vai dando licenças à dependência que se estrutura. Bom, mas as questões objetivas neste momento, que foi tão importante, acabam garantindo a presença americana americana no continente como uma aflição que gerava a Revolução Cubana de 52. Entre 50 e 70 é possível claramente discutir o imperialismo americano. Bom, a aliança para o progresso então é uma resposta do departamento do Estado à iminência ou ao medo mesmo da influência socialista ou comunista na sociedade brasileira. O Brasil e mais 22 nações latino-americanas assinaram um documento de adesão à carta de Punta de Leste em 61, que era adesão a esta política do departamento do Estado. De acordo com esse documento esses países traçariam um plano de desenvolvimento econômico amparado pela política americana dos Estados Unidos e esses projetos ou planos as nações arcariam com custos e os Estados Unidos seriam responsáveis pelo resto. A USAID que era uma instituição desta pauta política americana a ela caberia administrar o fundo americano dessas relações. Bem, isso foi escondido da sociedade brasileira. Só foi revelado por pressão social alguns anos depois. O Mac e o Zayde, quando é formulado um acordo Mac e o Zayde, tinha por trás uma série de acordos da presença americana no Brasil. A lei 5.540 de 68, nesta lei, ficou estabelecido a implantação do modelo americano nas universidades brasileiras. E o que implicava isso? Implicava já de cara a contratação de professores americanos para todos os níveis. O ensino de inglês desde o primeiro ano. A aliança para o progresso de fato era uma força estranha, mas era muita força mesmo. O capital estrangeiro deveria então financiar programas de preparação de professores cientistas e técnicos e crescia portanto o número de técnicos preparados nos Estados Unidos, mas aumentava a fuga de cérebro. ao final dos anos 80 já, portanto, caminhando mais de duas décadas neste tempo, 92% das patentes utilizadas na produção industrial são estrangeiras. Bom, ao que chegamos? E junto isso com as advertências e análises do Ari, acho que concluí certo, nós chegamos no ponto de crise que era o Estado contra a nação. O Estado até assinando acordos separados escondidos, em 1968 tem uma luta que tem muitas frentes. O Estado contra a nação não é uma luta, são muitas lutas. é a luta pela educação, é a luta para esta reforma universitária não ser essa de trazer os professores americanos e inglês no primeiro ano, etc. É uma luta também contra a ditadura que fazia tudo isso e é uma luta pelos presos políticos. Bem, era um espaço-tempo perigoso. cada vez que alguém se dispõe a detalhar a sua experiência pessoal nesta luta contra o Estado, tem sempre coisas que a gente nem viu. Tamanha foi a guerra, o confronto que se passam o tempo vivido nos anos de 1968. o governo militar ele não caiu por si só. Houve enfim uma luta imensa, mas a guerra também não foi ganha facilmente. Nem sei se houve guerra ganha, mas sei que redundou. Tem muitos estudantes mortos, a sociedade civil completamente remexida, a falta de partidos políticos e a obscuridade reinou por muito tempo depois de ser seguida. Bem, neste, eu falo deste ambiente tão terrível, conflituoso, mas para pensar pós-graduação em geografia, eu tenho que pensar o conhecimento geográfico no projeto de 35 e como ele atravessou esse período, como chegou aí. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi um projeto paulistãs, todos nós sabemos, contou sempre com a presença de professores estrangeiros, tal como foi aqui recuperado pelos meus colegas. Elevar o nível cultural do povo e formar professores para o ensino superior e médio foi objetivo desta iniciativa. Diz Sérgio Micelli, em 49, que após o fracasso da Revolução de 30, o setor intelectual desta elite nucleada em torno à família Mesquita e ao jornal Estado de São Paulo, eles enfrentam, fazem disso uma batalha política, a partir de um campo cultural. Era a batalha da afirmação intelectual da elite paulista perante o Brasil. Interessante que a universidade é a afirmação dessa elite, escolhida como tal. Em 34, o doutor Armando Salles de Oliveira, interventor federal em São Paulo, fundou a Universidade de São Paulo, nela integrando as rapididades que existiam soltas, era odontologia, direito, medicina, medicina e cirurgia, chamava-se, de 1912, medicina veterinária, zootecnia, politécnica, de 1893, a escola superior de agronomia Luiz de Queiroz, de 1901. Esse movimento de criação da rapuldade de filosofia e ciência de letras em São Paulo motivou a reunião das escolas de ensino superior, que é uma de assinalar, com uma orientação política liberal. eram liberais. Tita Universidade fez da área humanística, que era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, seu eixo, que procura tornar essa casa de estudos um centro de excelência, excelência acadêmica de nível internacional, trazendo para este fim professores diretamente da França. Pierre de Fontaine, depois Pierre Monberg, como bem assinalou, e o professor Ariovaldo. A mobilização política pós-segunda guerra levou à fundação da SPPC em 1948. Na perspectiva do desenvolvimento científico, técnico e cultural do Brasil, não que não existisse já, vejam a data da escola politécnica, o problema da fundação da SPPC era ter um lugar e um fórum de conversa, de troca. E isto é fundamental em matéria de conhecimento. Sozinho não dá. Quem conhece alguma coisa socializa o que tem. É uma necessidade de quem conheceu alguma coisa. Então, a fundação da SPPC tem a ver com a reunião de cientistas e os fundadores foram José Reis e Rocha e Silva, médicos. Eles se colocaram na história como comunicadores da ciência. Bom, o processo histórico culminou com a criação do CNPq em 1951 e o Ministério da Ciência e Tecnologia, não, teve o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia. O fundador é um general que, em seguida, também criou a CAPES, tem a ver com a nova estruturação da universidade. E a nova estruturação da universidade, ela demorou muito para chegar nas ciências humanas. Levou umas três décadas para chegar na nossa faculdade de filosofia. A nossa faculdade de filosofia já foi salientada aqui. Faculdade de filosofia, ciências e letras, fundada em 1934, ela funcionou, vou dar uns dados pequenos, funcionou no centro novo de São Paulo, nas instalações do Colégio Caetano de Campos. A técnica definitivamente foi instalada na Rua Maria Antônia, um lugar que em poucos anos se tornou convergência dos circuitos intelectuais de amplo espectro, pois para ali convergiam interessados nas artes, literatura, ciência, política. As humanidades ali presentes eram cursos de letras neolatinas, letras germânicas, história, geografia, antropologia, psicologia, matemática, geologia, química, biologia, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras havia se tornado centro científico, político e cultural de São Paulo. Dizia o professor catedrático José Ribeiro de Araújo que nos primeiros anos de funcionamento muitos alunos já diplomados e diplomados em quaisquer áreas frequentavam a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. ele próprio era diplomado em odontologia, sem jamais ter exercido a profissão dentista. Encantou-se pela geografia e chegou a ser catedrático em Geografia do Brasil. Bem, a sequência das teses eu vou pular. Já foi dito. A nova estrutura, a estrutura velha é a nova estrutura dos departamentos. Assistente um, assistente dois, professor doutor, professor catedrático. até onde tem o conhecimento, esta era a hierarquia docente. Acesso à carreira universitária dependia do catedrático. A tese dos catedráticos que conheci são trabalhos seminais. Não eram muitos trabalhos, mas as teses de Aziz Abissaber, Haroldo de Azevedo, Lea Goldenstein, Pascoal e Petrônico, Petrônico, que é em Partigueiro, e a própria tese do professor sobre o Porto de Vitória, José Ribeiro de Araújo. O José Ribeiro de Araújo foi o último professor a ser catedrático, a apresentar e defender uma tese de cada. Agora, como nesta fala é para contar a história, eu vou contar uma pequenininha. Nós, estudantes, fazíamos um movimento, participávamos um movimento contra a cátedra, porque entendíamos a cátedra como o cume de uma hierarquia autoritária. Bem, o professor Fernando Henrique participava das plenárias lá, discussão no Mário Antônio, e ele era contra a cátedra. Abriram inscrição para a cátedra, ele foi se inscrever. E ele disse que não tinha culpa disso. Abriram, ele estava na fila, era o primeiro, ele se inscreveu. E nós, estudantes, resolvemos que ele não ia defender. Então, tinha muita discussão, muita discussão. Eis que, no dia da defesa do Fernando Henrique, um grupo de estudantes subiu na mesa, lá no nosso anfiteatro, aquela mesa cheia de estudantes, e ele não podia defender nada. Então, eles saíam, quando os estudantes tinham que ir almoçar, etc., começavam a defender, depois paravam. Isso durou, talvez, uma semana. E ele conseguiu defender. A concorrente com ele foi a Paula Bigelman. Eram dois candidatos, e ele foi o agraciado. Eu estou contando essa história, para dizer que um dia eu estava subindo a rampa, eu era estudante, e o professor José Ribeiro de Araújo, que tinha a defesa da cátedra dele marcada no agraciado. Ele me chamou e falou, vocês não vão fazer isso comigo lá embaixo. Aí, eu lembro bem e falei para ele, vocês quem, não é? Então, ele ficou assim, mas a esta altura, ele defendeu pro forma, porque até a cátedra já tinha acabado. Tá bom? Era só para contar uma história. Eu gostaria de falar um pouco sobre a importância do diálogo. O diálogo em matéria de conhecimento é a matéria primessencial. Essa reforma que nós tanto não queríamos, não é? ela acabou criando a oportunidade de termos os departamentos de estudo, os laboratórios de estudos, não é? Mas eu volto um pouco atrás para dizer que é tão essencial e fundamental os diálogos que a AGB cumpriu esse papel. Um pouco a Fanny ressaltou isso. A AGB cumpriu esse papel até que essa... até que a própria AGB tenha vivido as suas próprias cumprius que nascem. Tem que se adaptar, não é? Bom, eu vou pular aqui que eu estou vendo que tem um problema. A associação, as associações científicas que foram formadas à medida que ganhavam contornos às diferentes áreas do conhecimento, tais como geografia, sociologia, antropologia, história, funcionaram com um nível de articulação necessário para os pesquisadores e estudiosos. As associações científicas na década de 30 cumpriram esse papel. Através delas foram sendo produzidos e veiculados conhecimentos de todo o território nacional. Sua problemática, do seu povo, dos seus recursos, da sua cultura. Dá para imaginar o que existia de conhecimento geográfico na década de 30? Eu acho que a literatura ajudou bastante. Quem se dedicou à literatura, os nordestinos escreveram, mas o conhecimento sistemático de ensino para a rubrica de geografia era muito difícil na década de 30. Eu tenho uma coleção de trabalhos do IBGE nessa época que são muito interessantes, mas eles não tinham uma circulação tão importante na sociedade. Caio Prado Júnior e a Associação dos Geógrafos Brasileiros, todo mundo já sabe que ele é um dos fundadores, mas ele vê-se que o impulso intelectual motivador da criação do IBGE era parte da mobilização das energias de um amplo interesse cultural e científico que intervia o papel prático da Associação na expansão econômica do Estado de São Paulo. Essa frase em aspas é do Caio Prado. pois dentro do grupo fundador e na composição do corpo associativo dos primeiros anos estavam geógrafos, geólogos, engenheiros, historiadores, sociólogos, os quais, segundo os estatutos que regiam a associação, se reuniam a cada 20 dias para implementar estudos, discutir em grupo. Os trabalhos importantes de Caio Prado sobre São Paulo são exatamente desta época, de dois trabalhos, um em 1934 e outro em 1935 e 1937. Bom, Arbus Bastide, um sociólogo também francês, ele foi eleito presidente da Associação em 1937, função que desempenhou num curto período porque ele, apesar de ter segundo constatas, ter apresentado um vivo interesse pelos trabalhos que se discutiam na associação, ele passa a integrar a sociedade, a sociedade de sociologia. Não menos importante na história das associações científicas em ciência humana, a coleção publicada pela EITUS de história da ciência no Brasil, ela encontra uma justificativa para cada uma. E ali aparece Egon Cháden sobre a criação da Sociedade Brasileira de Antropologia. Diz que ele, os pesquisadores, precisam dialogar com suas pesquisas, expor seus resultados, de modo que, analogamente, a Associação dos Geócritos Brasileiros foi pensada para congregar os indivíduos interessados em geografia. Neste sentido, as associações científicas cumpriam um grande papel na estruturação do conhecimento, na divulgação e na socialização dos digitados. É melhor eu continuar falando. Nas associações encontram-se pesquisadores e o produto do seu trabalho. Isso era fundamental porque se justificava na postulação de que o conhecimento científico não pode ser pautado numa perspectiva utilitária que o determine por aprioristas. a noção de fóruns, como eram estas reuniões culturais periódicas, além dos trabalhos de campo, envolviam grupos interessados nas questões e debates. Reconhecimento no campo, estudos e debates chegaram a ser a principal atividade da Associação dos Geógrafos Brasileiros. Era esse corpus que se formava pelo conjunto destas práticas. quando se afirma que a AGB tem um lastro de associação cultural, porque teve uma época que na Associação dos Geógrafos Brasileiros houve um debate entre sindicalismo, proletarização ou associação cultural. E eu sempre argumentei por esse aspecto genético da associação, uma associação cultural e científica. Bom, quando se afirma isso, está necessariamente sendo evocado os seus fundamentos, porque, na verdade, os seus propósitos e conteúdos vão sendo atualizados. Dizia o cientista José Reis, aquele que já me pediu, da fundação da SBC, jamais estar conformado com o modo de ver que considera a ciência uma reserva técnica, destinada a fornecer a receita às regras de ação. Muito ao contrário, dizia José Reis, penso que essas regras são subprodutos da ciência. Falta amor na pesquisa original, desinteressada, quando se diz para o José Reis, ele dizia que tudo isso é resultado de posturas positivistas. Essa observação vale como um protesto, porque, de fato, há posturas positivistas, mas a questão não é apenas essa. Ainda tem muitas outras. Nas associações científicas, iam sendo construídos discursos de cada disciplina. No que concerne a geografia, foi possível identificar que esses discursos eram estruturados em dois mil. um discurso era voltado para o interior da corporação e acabava por estruturá-la internamente e um discurso parafóbico, um discurso geográfico que legitimava a geografia como campo de conhecimento em relação às demáticas. Necessário parece ser contextualizar o fato de que, depois de 30, estão todas as forças sociais empenhadas na construção de um país industrial, como comecei a minha exposição, moderno, que superasse os anacronismos de uma cultura tratada, consolidada na figura do Jeca também. Um país capaz de assimilar os imigrantes numerosos e democraticamente conviver com diferentes credos, diferentes raças, apesar de que, melhor era ser branco, católico e superar o quadro de vida da cultura artística caipí. Enfim, era uma sociedade de classe com boas intenções. Era, enfim, preciso aceitar o moderno, que vinha principalmente através das políticas eugenistas e do sanitarismo para ser universal. A geografia vinculou, através da AGP, os dois níveis desse discurso, termar com âmbito próprio em relação à história, à sociologia, à antropologia, à geologia. E eu já me referi a esses trabalhos. do discurso integrado, integrador, destinado a formar um corpus conceitual para a disciplina, acompanhou o movimento do moderno, tanto imbuído do ideário do progresso material. Constata-se da orientação nos trabalhos de Lourdes Radesca sobre a energia elétrica e Haroldo de Azevedo e inúmeras passagens dos seus livros sobre o Brasil. O Brasil é um país novo, negro, branco, coabitaram sem qualquer problema. Ambos têm impressionante crença no progresso e é sob esse ponto de vista que deram a sua contribuição. A formulação de um ideário, crença de nação e de reconhecimento do território. Bem, a própria geografia como campo de conhecimento, tanto quanto a associação que tem congregado os mais eminentes geógrafos, são objetivações de um movimento intenso entre cultura e história. A cultura entendida como aquilo que pode sedimentar-se, que está em permanente empate com o novo. Este que é o motor do movimento do moderno. A partir desse entendimento, pode-se hoje verificar o movimento não científico, não desfrago entre a formação das associações e as elites cultas da sociedade e o próprio Estado, a quem cabe efetivar o processo institucional. Para discutir essa tensão entre o que continua e o que está destinado a oferecer, aponto ainda alguns elementos das associações, mas bem rapidamente. Levi-Strauss, anos depois de ter integrado a Missão Francesa, que trabalhou na Universidade de São Paulo, logo na sua fundação, se dizia cliente da elite paulistana. Cliente no sentido romano, que equivale a considerar que foram o beneplástico dessas elites com as quais se relacionam internamente, que assumiram aqui as funções de ilustração. Volto a dizer, não temos nada que ignorar que se trata de uma sociedade de classe. A criação da Universidade, portanto, reuniu em um único projeto, em um único projeto, as escolas superiores já existentes, era a concretização de um projeto intelectual para São Paulo, intelectual para São Paulo sobre a liderança da família Mesquita. tanto que Armando Salles, integrante desse novo fundador, foi quem doou à Universidade que criavam a propriedade para implantação do campus universitário, coisa que também é importante. Bom, nada disso passou despercebido nos anos 60. Na luta ou guerra do ano de 68, inteirinho, o prédio do Estadão era frequentemente pedrejado. e a discussão que suscitava esses atos radicais era exatamente isso, exatamente essa. A universidade era um projeto de edição, era preciso revelar isso, era preciso ter conhecimento disso, e construir as bases, talvez que a Uni tenha lutado tanto, que o Ari expressou, encontrar as bases de uma universidade mais democrática e com maior ampliamento, para vocês terem uma ideia, já não era tão pequeno São Paulo quando eu nasci, não é? E eu, a turma de geografia com a qual eu prestei de esticulado, tinham 10 alunos, era muito pequeno isso. bom, devo dizer que me surpreendeu positivamente, me surpreende positivamente sempre o resultado das teses das quais eu participo eventualmente nas bancas. Eu creio que tem uma densidade teórica que expressa essa luta, que expressa esse período, as pessoas têm enfrentado cada uma ao seu modo, o que há de perverso e que nós temos, a nossa experiência atual está em seguida nisso. A nossa universidade tem mantido essa estrutura que a gente percebe, mas falta muito para ter o sentido que ela deveria ter em termos da sociedade que nós vivemos. É isso que eu tenho a dizer. Odete, muito obrigado pela sua presença, pelas palavras que você trouxe por todo esse trabalho de recuperação do sentido da universidade. antes de encerrar e fazer efetivamente aqui o rito de fechamento da mesa, eu gostaria de perguntar para os professores, a Fani, o Ariovaldo, a Odete, se vocês gostariam de fazer algumas considerações finais, considerando o fato de que, enfim, apareceram coisas aqui na tela enquanto falávamos, um ouviu ao outro, e deixá-los absolutamente livres para falar, se quiser, se também se quiser se despedir, usar esse momento final para fazer uma despedida, só isso, enfim, fiquem absolutamente à vontade para isso. Eu vou, então, por ordem, seguindo a mesma ordem, passar, então, a palavra à Fani, na sequência, ao Ariovaldo, depois à professora Odete. Por favor, Fani. Oi, está aberto o microfone agora? Sim, sei que eu posso concluir o que eu falei, talvez não isso seja para o fato de que o capitalismo, no capitalismo o conflito se impõe, impossível ignorar que o seu desenvolvimento se faz às custas de amplas parcelas da sociedade que coloca a ciência nesse movimento, a sua responsabilidade com os oprimidos, com a classe trabalhadora, da cidade e do campo, contra a opressão que vem das condições que se impõem pela privação da vida em seus mais variados aspectos. Então, diante dessa situação, é preciso tomar partido, e isso não é uma opção, tomar partido não é uma opção, é absolutamente necessário que a ciência se coloque nessa situação de estar do lado dessas classes oprimidas e privadas da vida. Então, eu acho que esse é o papel que nos cabe, tomar partido. É isso. Queria agradecer o convite mais uma vez, queria dizer que foi um prazer estar aqui do lado do Ariel Valde e do Aldete, mesmo que atualmente foi bom ver os dois, foi bom dividir com eles essa atividade. E agradecer a todos que estão nos ouvindo e que continuam nos ouvindo e desejar uma noite a todos. Obrigada. Obrigado, Fanny. Arivaldo. Obrigado, Fanny. e a Odete. Eu penso que fazer um resumo é muito difícil, por isso que eu escolhi mexer em dois dois embrólios. O primeiro, a origem e o segundo, os momentos atuais. e penso que falar um pouco mais sobre esses dois pontos é mexer na possibilidade que cada um de nós empregou na orientação dos trabalhos de pós-graduação. eu não 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 seria não estaria faltando com a verdade comigo se não dissesse que eu continuo compartilhando com os meus alunos de pós-graduação os os momentos que 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 vivo em função da geografia e da e da e da da ciência de uma maneira geral. Só que agora não sou só professor aqui da USP. Né? Tenho trabalho a orientar no Acre ou seja ampliei ainda mais o horizonte de de orientações que tenho que tenho pela frente. Então vejam é é ao invés de de botar na cabeça que eu já me aposentei há algum tempo e e tá na hora de parar um pouco né? É eu ampliei ainda mais os meus horizontes de trabalho e e e e ampliei de uma forma tranquila né? É porque consegui é ter alunos que que é vem de encontro a esses interesses que eu que eu é tenho é traduzido em 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 trabalhos é dos meus alunos né? Então eu queria só falar esse 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 aspecto porque ele é muito importante na formação geral de que eu tenho é programado nos meus é não sei quantos anos ainda é de vida que terei mas é a verdade é uma só é o o ideal geral é de luta não é é de luta é e de luta é declarada sem sem papas na língua não é por isso agradeço muito o convite e muito obrigado de vocês se lembrarem de mim ainda é e e e e dizer que é preciso é preciso pensar o amanhã não é nós temos obrigação de continuar fomentando em nossos alunos o pensar no amanhã é assim que eu agradeço e me despeço pensando no amanhã muito obrigado Erivaldo professor Odete outra vez nós estamos meu ponto de vista sobre outra vez nos encontramos numa situação do estado contra a nação e são momentos muito críticos né eu acho que quando o Ari levanta a palavra de ordem amanhã tem que ter luta hoje amanhã depois de manhã tem que ter luta e que isso nunca acaba eu acho que é assim mesmo só que a conjuntura que nós estamos não é nem vivendo é enfrentando ela é complexa por diversos ângulos é preciso se situar nisso e tocar pra frente e eu creio que o Ari começou hoje essa fala dando uma direção né nós temos que fazer uma crítica aberta agradeço para dar a conta bom agradeço profundamente a conversa e o prazer de rever meus colegas mais uma vez nós não é mesmo não muito obrigado César e parabéns pela organização Obrigado Dete bom eu não poderia deixar de dizer então o imenso prazer que foi pra mim aqui tá nessa posição né é ouvindo justamente três professores que foram meus professores e que e de e manifestar o fato de que a alegria de ter ouvido essas três esses três depoimentos essas três considerações com a mesma vivacidade e emoção que de certa maneira sempre tive lá nas aulas desde a graduação não é quando comecei aí essa essa relação não é com cada um de vocês não é e a alegria também de ver justamente esse espírito que eu acho que é o espírito de engajamento e compromisso que construiu de certa maneira este programa do qual fazemos fizemos parte não é bom então nesse nesse espírito também de encerramento aqui eu gostaria também de mais uma vez lembrar o trabalho da comissão de organização do evento como fiz no final da sessão de abertura o trabalho o envolvimento dos professores da Fani da Rita do Reinaldo do Fábio não é dos alunos do doutorado que estão com a gente a Ginê a Elisa o Tiago não é e agradecer também em nome do PPGH e agora também em nome da comissão organizadora do evento os muitos as muitas manifestações e a presença dos muitos que eu vi aqui passando pelo chat que envolvem professores do PPGH e do PPGF que envolvem também alunos e ex-alunos do programa professores de universidades federais coordenadores de outros programas de geografia colegas que tem enfim com os quais tenho dividido angústias em momentos difíceis como esse nosso de estar à frente justamente de um programa de pós-graduação dirigentes de entidades de pesquisa e de pós-graduação AGB Amped que estiveram aqui conosco colegas e estudantes de outros países também tá bom dessa maneira então muito contente com toda a experiência e o momento enfim que tivemos juntos aqui com todos os apoiamentos eu encerro então essa mesa agradecendo mais uma vez imensamente a presença e os depoimentos dos professores da FANIR do Ariovaldo e da UDET tá bom obrigado boa noite a todos e até a próxima tchau 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 tchau